E aí E aí E aí E aí Fala, Luizão Pode falar, tá? Pessoal Saindo agora da Superventura de São Mateus Estive agora na Supervisão da Saúde Devei lá um documento para fazer um SEI Vou pegar esse número amanhã Amanhã vou na Coordenação da Saúde E depois vou para a Prefeitura Para fazer esse SEI também lá Porque a gente vai fechar o SEI agora Por quê? Porque a gente não acredita na política A gente acredita em ajudar as pessoas E o prefeito está fazendo um ótimo trabalho E a gente não quer que a maldade inclua na política A gente quer trabalho sério E o prefeito mais o SEI que eu estou fazendo A gente não acredita mais em democracia A gente estamos em sintonia e em harmonia dos povos Dito estradão Faça sua parte também Que a gente está fazendo trabalho sério e focado Aqui na Sub de São Mateus Dê um like nesse vídeo Juntos A nós Tchau 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 Tchau